Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta, um órgão estratégico, não só para a educação, mas para o desenvolvimento econômico do país. Essa é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação. Desde 1951, a CAPES atua na avaliação, promoção e expansão dos cursos de mestrado e doutorado em todo o país. Quem nos fala mais sobre esse assunto é o presidente da CAPES, Anderson Correia. Seja bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, presidente. Obrigado. A CAPES é responsável por 80% da produção científica brasileira. Que números que a gente pode destacar nesse trabalho da CAPES desde 1951, como nós falamos agora há pouco? A CAPES é um órgão vinculado ao MEC, Ministério da Educação, e ele supervisiona, avalia, fomenta e induz toda a população brasileira, seja nas universidades, institutos de pesquisa, empresas, organizações diversas. Então, ele tem um trabalho muito grande, um orçamento de mais de 4 bilhões de reais, investidos em várias frentes. Nós supervisionamos mais de 4 mil programas de pós-graduação, temos de mestrado, doutorado, financiamos doutorado, financiamos mais de 6 mil bolsistas no exterior, em diversos países. Temos cerca de 70 convênios internacionais com países como Estados Unidos, Rússia, toda a Europa, Canadá, Ásia, países latino-americanos. Somos a maior agência de pesquisa do Brasil, em todos os números possíveis, e trabalhando sempre alinhado com a comunidade, mas preocupados com os resultados, a sociedade também. Falando em relação a esse aspecto, como é que está a produção científica brasileira em relação ao resto do mundo, a posição do Brasil? Então, a gente tem uma produção científica expressiva, crescemos bastante nos últimos anos, e alcançamos a posição de número 13º no mundo. Então, somos o 13º país do mundo em termos de produção de ciência. próximos a países como Coreia, Alemanha, Austrália, em números quantitativos. Então, tem esse volume expressivo, tem bons exemplos no país. No entanto, a média de, vamos dizer assim, impacto científico e colaboração com a indústria não está muito bem. O maior desafio da Capes para os próximos 10 anos, eu diria esses dois. Ele vai ao impacto científico, que envolve qualidade, relevância internacional, acesso a pesquisas de alta qualidade lá fora, e a colaboração com a indústria. E quando a gente fala em indústria, não é só a indústria produtiva, mas envolve também organizações, setores da sociedade, transferir o conhecimento para ser útil para a sociedade. Perfeito. A gente pode dizer, então, que nos últimos 10 anos, o Brasil, ele ampliou muito a produção de artigos científicos, mas o impacto, a citação desses artigos em outros artigos ao redor do mundo, caiu, não teve a mesma proporção de crescimento ou de importância? É, assim, não pode dizer que caiu o impacto científico. Ele teve um crescimento, mas não na mesma velocidade da quantidade. Então, a média do impacto científico é 1.0 no mundo, então, ou seja, a gente ainda está abaixo da média mundial, Portugal, por exemplo, está acima da média mundial, e a gente está abaixo da média mundial. E a gente cresceu demais, muito rápido e com pouco planejamento, essa é a grande verdade. Então, ou seja, nos últimos 10, 12 anos, nós, em média, dobramos o número de cursos de pós-graduação. Em algumas regiões, como o Norte e Nordeste, nós triplicamos. E não é fácil triplicar, aumentando quantidade e qualidade. Então, o momento agora é de reflexão, momento de trabalhar na consolidação desses programas, desses cursos, e focar naqueles aspectos que diferenciam em termos de qualidade, como a gente mencionou, o impacto científico, e colaborar junto com as empresas. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é tido como o principal país em termos de produção científica no mundo, eu vi que a China está investindo bastante também, como os Estados Unidos, mas não chega ainda ao patamar dos Estados Unidos. A aproximação das universidades com a indústria é automática. É isso que a gente está tentando também no Brasil, podemos dizer isso? Olha, nós temos bons exemplos no Brasil da interação da universidade com empresas. A gente não pode negar essa questão. Exemplo, a COP, no Rio de Janeiro. Lá, a Petrobras, as empresas de óleo e gás, tem uma colaboração intensa e a COP tem bons indicadores. O ITA, por exemplo, eu vim dessa escola, fui reitor do ITA, nós chegamos, por exemplo, ano passado, a 7% de colaboração com a indústria. Níveis aí do MIT, do Caltech, a Embraer, várias empresas. A área de medicina, várias universidades. Tem, assim, uma interação boa com o setor produtivo, o agronegócio brasileiro. Agora, o que a gente tem que observar é que, assim, apesar dos bons exemplos, na média, no Brasil, dado o crescimento, que foi o pouco planejamento, gerou essa situação que a gente está mencionando. Então, apesar dos bons exemplos, tem essas dificuldades. Então, por exemplo, já nos Estados Unidos, o crescimento foi mais planejado, com mais coesão, foi com mais foco. Então, tem pesquisa básica nos Estados Unidos, isso não há dúvida, a gente não pode dizer que é só pesquisa industrial. Tem pesquisa básica, mas tem muita pesquisa ligada ao setor produtivo e tem uma associação maior entre a básica, aplicada, e a pesquisa já com foco industrial. Então, tem essa ligação, é o que a gente quer fazer aqui no país e trabalhar em cima disso. E o senhor fala bastante da questão também de foco e busca de resultados e produtos nessa produção científica brasileira. Esses produtos seriam o quê? Patentes, softwares? Isso. Todo professor universitário, toda universidade, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser um profissional que atua em várias frentes, até aquele tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, ou seja, isso é a base de uma universidade. Então, ou seja, ele trabalha dando aulas, formando profissionais em todos os níveis, fazendo pesquisa e a extensão seria, então, essa ligação, então, com o setor produtivo. E como que é feita, então, essa parte da extensão? Patentes é apenas um dos indicadores, importante, patentes depositadas, patentes licenciadas, recebimento de recursos de patentes, isso é importante. Na área de computação software, registro de software, em termos de resultados diretos, criação de pequenas empresas, startups, tive até recentemente no Tecnopuc, que é o parque tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul, uma empresa, a GetNet, criada pelos alunos da PUC, cresceu, se tornou um unicórnio, que é uma empresa que alcança um patrimônio de mais de um bilhão, um valor de mercado de um bilhão. Então, ou seja, esses exemplos que têm que ser explorados em todo o país, ou seja, patentes, software, startups, outras áreas, não são tão tecnológicas, também podem trabalhar nessa linha, né? Então, por exemplo, mudanças de metodologia num setor governamental, projetos de lei que tem aí um input da academia, a formação de egressos para todos os setores da sociedade, Então, ou seja, existem várias formas pelas quais uma universidade pode interagir com a sociedade. E na área de humanas? A gente está falando bastante na área científica, né? Como que a área de humanas poderia entrar também nesse circuito na visão do senhor? Mesmo as áreas de humanas podem ter muita interação com o que a gente chama, entre aspas, indústria, que seria o setor produtivo, né? Por exemplo, a área de história, né? Um professor, um aluno, uma universidade pode fazer acordos com museus, por exemplo, com o Ministério da Cultura, Secretarias de Cultura, trabalhar com esse assunto, geografia, IBGE, pode trabalhar com empresas que fazem geoprocessamento, avaliação do clima na Amazônia, né? Tem as humanas aplicadas, né? Economia, direito, administração. Na área do direito, direito empresarial, direito internacional, direito da inovação, direito aí que envolve a medicina, setor aeroespacial. Então, todos os setores podem trabalhar com resultados diretos à sociedade, em qualquer área do conhecimento. Agora, falando um pouquinho do Plano Nacional de Educação, a meta seria, até 2024, formar 60 mil mestres por ano e 25 mil doutores por ano. Como é que está? Parece que, em termos de mestres, superamos a meta, mas doutores ainda não. Exatamente. O Plano Nacional de Educação prevê números significativos para as duas áreas, mestrado com doutorado. O Brasil cresceu demais no mestrado, ultrapassou a meta, né? E o Brasil é um dos poucos países que exige o mestrado para a entrada no doutorado. Isso é interessante. Por exemplo, na Europa, Estados Unidos, Ásia, geralmente no resto do mundo, o engenheiro se forma com o engenheiro e ele faz o doutorado se ele quer seguir a carreira acadêmica. Já se ele tem interesse apenas na carreira profissional, ele faz o mestrado. Aqui no Brasil, a gente tem essa passagem pelo mestrado, depois do doutorado. Então, é uma das razões pelas quais o mestrado está sendo muito, ultrapassando a meta já. Outra razão também é que as universidades cresceram muito nos últimos anos e geralmente começam com programas de mestrado, depois que eles criam o programa de doutorado. Então, por isso que a meta do mestrado está bem acima. Nós já ultrapassamos em 5 mil mestres por ano, 6 anos antes de bater a meta, que seria 2024. Já no doutorado, ainda estamos abaixo, mas com boas perspectivas. 23 mil doutores por ano. A meta é 25 mil. Daqui a 6 anos. Estamos criando novos programas, por exemplo, os doutorados profissionais, que estão crescendo bastante. Acho que com isso, além dos acadêmicos, a gente consegue alcançar a nossa meta. Foram criados 33 doutorados profissionais em 2019 e a meta são mais 100 nos próximos 4 anos. Mas como é que funciona o doutorado profissional? O doutorado profissional tem semelhanças com o acadêmico, tem o mesmo nível de qualidade, com a diferença que ele é mais flexível na participação de pessoal da empresa, no programa, nas bancas. Então, a gente tem essa liberdade de trazer a gente da indústria, mesmo que não tenha índices acadêmicos de produção científica, mas que tenha produção técnica. Então, a gente quer que traga a gente para o programa com experiência industrial, experiência tecnológica, de geração de patentes e software e outros mecanismos. E o produto da tese do doutorado também é mais flexível. Não precisa ser uma tese tradicional. Ele pode ser uma tese, por exemplo, ele gerar uma patente. Aquilo já é um... O documento da tese vai gerar esse conhecimento. Olha, ele fez um software interessante, foi bem avaliado pela banca. Então, o produto já induz para aquilo que a gente está buscando mais, o país que mais precisa, que são os produtos inovadores. Para atingir todas essas metas, recursos são fundamentais. Foi descontingenciado um volume de quase 2 bilhões de reais pelo Ministério da Educação e a CAPES, ela recebeu 270 milhões de reais com esse descontingenciamento que ocorreu no Ministério da Educação. Esses recursos vão ser importantes para implementar todas essas medidas que o senhor está citando? Exato. O orçamento da CAPES desse ano, que foi de 4,25 bilhões de reais, ele foi contingenciado temporariamente em 820 milhões. Fizemos algumas economias também, baseadas em qualidade, mérito, sem sacrificar a pós-graduação brasileira. Recebemos 270 milhões de descontingenciamento já inicial. E a gente espera que com o segundo descontingenciamento a gente consiga cumprir plenamente a nossa missão até o final do ano. A conversa está boa, presidente, a gente volta daqui a pouco. Em instância, eu volto com o presidente da CAPES, Anderson Correia. Continue acompanhando o Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da CAPES, Anderson Correia. Presidente, falamos bastante sobre o ensino superior, a pesquisa científica, no primeiro bloco. Agora vamos falar sobre a educação básica. Ela também é uma atribuição da CAPES? É recente, em 2007, ela teve uma mudança de estatuto e recebeu, então, a atribuição da educação básica. Seria a formação dos professores. Como a gente mexe com recursos humanos, formação de recursos humanos, o professor da básica, ele atua nos programas em que a CAPES supervisiona, seja na pós-graduação ou na graduação também. O Ciência na Escola, em conjunto com o CNPq, é um desses programas lançados neste ano, em 17 de abril, se não me engano, foi lançado? Isso. Dentro das metas do governo Bolsonaro, dos 100 dias, foi estabelecido o programa Ciência nas Escolas, que envolve o MCTI, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, e o MEC. E os braços desses ministérios são, respectivamente, o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a CAPES, aqui na Educação. E, dentre os diversos programas, o Ciência é 10, é um dos programas que está ligado a esse grande guarda-chuva, que é o Ciência nas Escolas. Agora, pelo que eu vi, o Ciência na Escola, ele tem essa grande missão de incentivar o ensino de ciência nas escolas, fazer com que aquele aluno, ele veja na prática, no dia a dia, a questão da ciência, também, obviamente, qualificar os professores para fazer com que eles transmitam esses conhecimentos aos alunos. Isso vai permitir que o Brasil, por exemplo, num futuro melhor, no PISA, nesse Exame Internacional de Avaliação, quer dizer, todo esse trabalho do Ciência na Escola pode fazer com que o Brasil melhore os seus resultados dos alunos em avaliações internacionais, como o PISA? Exatamente. Vários países do mundo têm feito esse movimento de incentivar a ciência em todos os níveis da educação, principalmente das crianças. É uma tendência que a gente tem notado nos Estados Unidos, em toda a Ásia, o ensino de matemática, ensino de física, tem sido priorizado. É ali na Ásia, que são os melhores resultados do PISA, né? Exato. Singapura. Singapura, Coreia, Japão, né? Então, realmente, assim, então, isso é um trabalho que é de longo prazo, né? Então, ou seja, incentivar a criança a gostar da física, gostar da matemática, gostar de química, biologia, e os professores terem a formação respectiva na sua área de atuação. Então, esse é o nosso grande desafio e deve, sim, melhorar o PISA nos próximos anos. E o Ciência E10 é uma vertente do Ciência na Escola? Ele faz parte do bloco, né? A CAPES, como um todo, no Ciência na Escola, investe 80 milhões de reais, num programa como um todo. Entre eles, o Ciência E10, que faz parte desse guarda-chuva que eu mencionei. E o Ciência E10, ele foca na pós-graduação, lato senso, né? Pós-graduação, especialização, para o professor que atua no ensino de ciências. No sexto ao nono ano, que é o segundo ciclo do ensino fundamental, foi aberto um processo seletivo que é recente, não é isso? Ele acabou de ser aberto, né? Com dezenas de universidades participantes do processo, federais, estaduais, né? Com mais de 100 polos em todo o Brasil, 4 mil vagas abertas a qualquer professor da rede, seja pública e em menor escala da privada, mas também. Ou seja, um curso que dura três semestres, com foco em ensino de ciências. Parte do ensino é presencial, parte ele é à distância, para favorecer também novas tecnologias. Então, a gente está com muita expectativa em cima desse programa. Perfeito. E, no caso, vão ser 480 horas, três semestres, o senhor falou. Isso. Tem semestres que são mais teóricos, mais aplicados, né? Uma carga horária robusta, né? Por exemplo, o mínimo, por uma pausa da ação, são 360 horas. Está falando de 50% a mais que a média do mercado brasileiro, com professores capazes, já experientes, já em outros programas da CAPES, né? Então, a gente acredita que a gente vai ter um grande avanço aí na ciência brasileira. E essas quase 4 mil vagas são 3.920, eu anotei. São professores que estão entre o sexto e o nono ano na rede pública de ensino e são formados em química, biologia, física, seria isso. Essas são as condições. É, a gente não está vinculando a área do conhecimento exatamente porque muitos professores não têm a formação na área. Então, a gente está querendo dar realmente a formação agora com ciência 10, né? Mas são professores que atuam nesses ramos do ensino, né? Para que eles tenham essa formação e elevem o conhecimento em sala de aula. E o senhor falou que parte vai ser presencial, parte à distância, pela Universidade Aberta do Brasil, é isso? Exato. Esse sistema da UAB, ele já existe já e tem mais de 700 polos, tem experiência no assunto, né? Para trabalhar o tema. E eles têm, assim, todas as ferramentas tecnológicas para permitir o mesmo nível de qualidade, ainda que ele seja parte à distância. Tem avaliações presenciais, tem parte do conteúdo tem que ser feito na universidade, então o professor se desloca para lá, mas a gente coloca polos próximos de várias cidades, todo o país, mesmo o interior do país vai ter a presencial ali e o professor, ele recebe uma bolsa da Capes. O professor que é da universidade, recebe uma bolsa da Capes, o tutor que recebe uma bolsa também, para poder incentivar e estar presente, inclusive fora de expediente. O senhor acha também que com programas como Ciência na Escola, o Ciência 10, a gente pode trabalhar a base e a escala? Porque o que eu vejo muito no Brasil é que quem consegue ter uma projeção internacional, podemos pegar, por exemplo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Marcos Pontes. Foi muito do esforço dele, ele viveu nos Estados Unidos, trabalhou lá durante quase 10 anos. Eu acho que falta talvez no Brasil esse trabalho na base, esse trabalho em escala, pegar muitos estudantes das escolas públicas e incentivar, por exemplo, no estudo das ciências. O Ciência na Escola e o Ciência 10 trabalham com essa questão? Vou dar um exemplo, né, que você mencionou do ministro Marcos Pontes, que foi astronauta, ele foi aluno do ITA, do qual eu fui reitor recentemente, e o ITA é uma escola de excelência. Estudou na rede pública de ensino em Bauru, né? Fez rede pública e aí ele acessou o vestibular e aí ele fez uma carreira na Força Aérea Brasileira e alcançou então esse destaque, né? Agora, nem todo mundo tem essa... Disciplina, foco? É, essa oportunidade. Agora, a gente, com o Ciência 10, alcançando 400 mil crianças em todo o país. Então, você consegue dar uma escala e aumentar as chances de termos pessoas em destaque na área. Perfeito. A CAPES também, ela apoia projetos de educação inclusiva? Olha, a gente tem um novo programa de mestrado, que vai ser o Prof. Inclusão, que a gente vai oferecer o programa de mestrado para pessoas que têm algum tipo aí de deficiência, né? Seja auditiva, né? E deve ser lançado em breve, é um programa que vai ser bastante inovador. O senhor acha que, assim, trabalhando um pouco a questão conceitual agora, o Max Weber, ele tem um texto bem interessante, onde ele fala sobre a ciência como vocação. E ele diz que tem duas características básicas na ciência, quer dizer, a especialização, quer dizer, o cientista, ele é um especialista. E ele fala também a questão de que o trabalho na ciência é um trabalho que indica um futuro. um por vir, sempre é um trabalho que não está acabado, sempre é um trabalho que vai se desenvolver, vai se desenrolar no decorrer do tempo. A gente pode dizer que todo esse trabalho que vem sendo feito pelo governo do presidente Jair Bolsonaro na área da pós-graduação, na área científica, indica um caminho futuro aprimorado em relação ao presente? Exatamente, os resultados que serão alcançados por esses trabalhos, melhoria da pós-graduação, valorização do professor, incentivos aí às crianças, eles vão dar resultados de curto, médio e longo prazo. Vou dar exemplo, temos de impacto científico que a gente estava comentando, né? Já temos já alguns sinais de melhoria já nesse ano, alcançando já o segundo melhor indicador dos últimos 10 anos. Então, ou seja, um trabalho sério, um trabalho focado, tem gerado já resultados. Agora, imagina se esse resultado persistir por 4, 8, 10, 20 anos, como que a gente vai ter muito mais resultado, né? A formação de uma criança, ela é intensa, ela passa pelo fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. E aí, ou seja, a hora que a gente tem, assim, os resultados de longo prazo, a gente vai impressionar e alcançar, então, o desenvolvimento esperado para o nosso país. Presidente, muito obrigado pela conversa, espero que o senhor venha outras vezes aqui no Brasil em pauta. Obrigado, estaremos sim, em breve. Obrigado, presidente. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.